Jesus, preciso te adorar Abre o meu coração pra ti Fala pra mim, me deixa saber O teu querer Sonda-me, Senhor, e conhece Sonda-me, Senhor Faz de mim um verdadeiro adorador Um instrumento em tuas mãos Eu tenho um novo canto Que ofereço a ti, Jesus Mas, se estou no teu regaço O embaraço atroz É desfeito, feito um laço E desfaz seus nós E a canção da alma Flui, produz a cal Em adoração Um louvor assim Eu cantarei Junto com teu povo Numa voz de adorador A Deus toda glória Todo louvor Em forma de canção Entrego a Deus Em adoração Estou sentindo o calor da presença Do Espírito Santo E isto é adoração E este bom cheiro no ar É de Cristo Tem o aroma suave De um perfume do céu A Deus sempre Seja toda glória E o louvor eternamente Amém